Campeando um rastro de glória Vem sovado de piala Erguendo a poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio Que vive em mim Bate um tambor No meu peito O negro Também assim Repera E adoça O meu jeito Com o laço E com molhadeira Com garruncha E com facã Desenhei Pátria E fronteira Pago Querência E nação Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande E o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer unir vai achar Campeando as próprias origens Qualquer unir vai achar Sou a gaíta corcoviando Nas mãos do velho gaiteiro Dizendo por onde ando Que sou gaúcho e campeiro Eu sou o moço que canta O pago em cada canção E traz na própria garganta O eco do seu violão Sou o guri pelo duro Canteando o mundo de amor E me vou rumo ao futuro E me vou rumo ao futuro Dentro do peito Tambor Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande E o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer unir vai achar Campeando as próprias origens Qualquer unir vai achar Neto Fagundes Maestro Thiago Flores Orquestra da Ubra Muito obrigado Obrigado Obrigado